Alexandre Ostroviecki, é isso? Acertei? Acho que sim. É quase isso? Às vezes eu erro também. Como é que é a pronúncia? Ostroviecki. Ostroviecki. De nome, de sobrenome difícil eu entendo. O meu é Gachag, então eu sofro bullying desde criança por causa desse nome. Alexandre, a sua experiência como CEO da Multilaser, a sua experiência como empreendedor, como empresário, de que maneiras as dimensões de estado mínimo que não existem, nós temos o contrário disso, de que maneira que isso afeta a sua atividade e qual é a ideia que você tem a partir desse problema, dos caminhos possíveis, enfim. Eu queria que você contasse a sua história a partir dessa perspectiva. Bacana. A Multilaser já tem 31 anos de existência, somos do ramo de produtos de consumo, dos mais variados, a informática, esportes, eletrônica, saúde. E a gente, como vende produto, estamos expostos a toda a complexidade da carga tributária. Na semana passada, por exemplo, eu recebi uma multa do Acre, porque uma mercadoria minha foi despachada, da minha fábrica de Minas Gerais, chegou lá no Acre e ela estava em desacordo, do cálculo do imposto, com as novas regras definidas no Acre, com as alíquotas sobre os produtos que eu estava vendendo, que no caso era um termômetro digital. Então, no Brasil, não sei se todos têm conhecimento, tem a figura de uma das jabuticabas aí, que é a chamada substituição tributária, em que você tem os impostos federais, os municipais, etc. Só que cada estado da federação, cada um dos 26 estados, tem a sua própria legislação, com as próprias alíquotas. Então, cada produto, eu preciso calcular o imposto antecipadamente, recolher para o governo do estado destino, e se tiver alguma coisa em desacordo, é multa. Esse é apenas um dos exemplos. Então, eu tenho aqui um chapéu de empresário, obviamente, vendo essa complexidade toda, que faz com que, no final, o prejudicado seja o cidadão. Não tenham nenhuma dúvida, quem paga a conta do custo Brasil é o cidadão. A empresa simplesmente repassa todo esse custo, e faz com que os produtos sejam mais caros, as pessoas possam consumir menos. Eu tinha um exemplo agora, pegamos uma caixa de som, que é de uma marca mundial, vendida no Walmart Estados Unidos, e nós comparamos com essa mesma caixa de som, da mesma marca mundial, produzida na China, vendida no Walmart Brasil. Ou seja, o mesmo produto, na mesma varejista, no Walmart Estados Unidos, custava 230 dólares. E no Walmart Brasil, esse mesmo produto custava quanto? 600 dólares. Mais do que quase o triplo do preço. E aí você pergunta, poxa, mas por que será que essa caixa de som igual custa quase o triplo no Brasil? Será que é porque o empresário é malvadão? É ganancioso? Que é um dos grandes mitos que vem de certas esferas, certos recortes do pensamento brasileiro. Poxa, mas quer dizer que o Walmart Brasil é ganancioso e o Walmart Estados Unidos, magicamente, é bonzinho? É generoso? Não, essa é a tradução idêntica da carga tributária e da complexidade. Meus colegas aqui falaram muito bem do tamanho da carga tributária brasileira e da complexidade. Então, não vale aqui insistir nesse argumento. Mas eu gostaria de reforçar que, além de grande, além de complexa, a carga brasileira é muito, muito regressiva. Ela é antipobre. Quem paga mais imposto proporcionalmente no Brasil é o pobre, porque o imposto brasileiro é focado no consumo, e não tanto na renda, e menos ainda no patrimônio. Então, quem tem praticamente toda a renda comprometida com o consumo é a população mais humilde. E, na outra ponta, o que a gente tem em troca dessa devoração de recursos gigante? Aí eu coloco um pouco o meu chapéu de cidadão brasileiro também, querendo não apenas ver o meu negócio crescer, prosperar, o crescimento sustentável da Multilaser, mas ver o país, deixar um país melhor para os meus filhos do que o que eu peguei. Na outra ponta, você tem o fenômeno de mães chegando no SUS, com o filhinho no colo, com infecção, e não tem antibiótico no posto de saúde. Falta remédio no posto de saúde. E, no Congresso Nacional, ao mesmo tempo, o nosso querido deputado, fazendo um tratamento dentário, pagando 157 mil reais do dinheiro público, e lá tem dinheiro, lá não falta. O funcionário público, em algumas esferas, uma parcela do funcionário público, se aposentando antes do seu colega na iniciativa privada, ganhando oito vezes mais, e quando ele vem a falecer, a viúva tem direito à pensão integral, não sei se vocês tinham conhecimento dessa jabuticaba, e agora a melhor pérola de todas, a cada cinco anos, tem a promoção automática, pelo quinquênio, etc., os decênios, todas as promoções. O defunto é promovido, postumamente, no Brasil. E isso aqui não é piada, gente. Isso aqui podia estar num livro de ficção de alguém muito doido. Mas é o Brasil. A viúva recebe a pensão aumentada pelo seu defunto. É o país que você vai colocar o seu secador de cabelo na tomada e encontra outra jabuticaba. Porque alguém do Inmetro teve a ideia genial de criar uma tomada que não tem em nenhum outro lugar do planeta Terra. E aí 200 milhões de brasileiros precisam trocar suas tomadas ao custo de um bilhão e meio. Um bilhão e meio que podia ir para a coisa mais útil. Outra curiosidade, você vai encher o tanque do seu carro e viajou para o exterior, você viu que tem o autoatendimento em muitos lugares. Não sei se vocês tinham conhecimento, e no Brasil é ilegal haver autoatendimento no posto. É proibido ter autoatendimento. Essa lei foi criada por quem? Pelo ministro da Ciência e Tecnologia. Esse foi o sujeito, nosso ministro da Tecnologia, que proibiu autoatendimento. Esse é o Brasil. Nós temos nesse momento no Congresso, pessoal, lei obrigando o ascensorista em todo elevador de prédio comercial. Obrigando até um empacotador em caixa, do lado do caixa do supermercado. Tem uma lei, nesse momento, no Congresso, que obriga que os prédios residenciais, na sua academia, onde você vai lá fazer esteira, com a velhinha do 12, e bate um papo lá com ela, tudo, tem que ter um profissional certificado de educação física em toda a academia de prédio. Ou seja, existe uma mentalidade que é uma mentalidade de atrapalhar e de defender, como o Alexandre falou muito bem, é uma máquina que não está a serviço do público, não está a serviço do cidadão, mas é uma máquina a serviço da máquina. Outro último exemplo que é interessante, todos devem ter acompanhado, no Pará, no Pará, uma menina foi colocada por engano, na minha opinião, um crime, numa cela masculina, com adultos. Todo mundo escutou esse caso, tudo. Foi parar na mesa da juíza, ela sentou em cima do caso por 30 dias, enquanto a menina de 15 anos era violentada por adultos homens na cela, ela lá sentada, gostosona em cima do caso, quando estourou na mídia, ela finalmente se mexe e a menina é tirada de lá, mas, felizmente, ela foi punida, essa juíza, ela foi julgada, foi punida, recentemente saiu a decisão de manter a punição dela, que é uma punição extremamente grave, coitada da juíza, ela é punida por disponibilidade, significa que ela é obrigada a ficar em casa recebendo 100% do salário. Esse é o Brasil, é o Brasil em que todos estão a serviço dos poucos, dos grupinhos. Então, você fala assim, Alexandre, explica a história do Brasil, é o público, o cidadão comum escravizado pelos grupinhos. E, por fim, para não deixar uma nota down aqui, porque, realmente, apesar de falar tudo isso, eu sou um grande otimista, eu vejo isso mudando, eu vejo pessoas incríveis entrando no governo, como foi o caso aqui do secretário Paulo Ebel, muitos outros que estão indo para o olho do furacão, entrando lá dentro do Godzilla, e eu vejo pessoas do lado de fora também, de entidades privadas, da sociedade civil, se mexendo para ajudar a desmontar esse castelo. Uma das iniciativas que eu tive a honra de poder participar é o ranking dos políticos, da criação. Nós somos um ranking que escancara para a população quem é quem. Esse cara, ele vota de acordo com o cidadão ou ele vota de acordo com a classe política. E a gente vê aumentando muito o interesse, já temos hoje 2 milhões e meio de seguidores, muita influência no Congresso. Essa semana passada, para terminar, teve a votação, a discussão do fundão eleitoral, que é mais uma excrescência aqui do Brasil, eram 800 milhões, o Congresso aumentou para 1,7 bilhões, que faz basicamente com que o dinheiro dos impostos vá para pagar a campanha partidária, a campanha dos partidos. E agora, não satisfeitos, a nossa classe política quer aumentar para 3,4 ou 3,7 bilhões de reais. São 2 bilhões de reais a mais. O secretário Paulo Ebel mencionou aqui que em esforços hercúleos, eles conseguiram economizar 2 bilhões e agora, se passar isso aí, vai tudo pelo ralo. E eu fiquei muito feliz porque, na semana passada, quando ia para a plenária, para a votação, várias entidades juntas foram fazer pressão, nós do ranking fomos à Brasília, colocamos panfleto na mesa de cada deputado, falando, deputado, o povo não está mais cego, o povo não está mais dormindo, se você votar por isso, nós vamos fazer tudo o que a gente puder para nunca mais na vida você ser eleito nem para síndico de prédio. E com toda essa pressão, nós uma partezinha, e muitos outros juntos, a votação, pelo menos, foi adiada. Do nada, o que ia passar fácil foi adiado. Então, nós, cidadãos, podemos botar medo neles se a gente mostrar que está de olho. Eu estou otimista e conto com a ajuda de todos nessa jornada. Sobre essa história do defunto que você contou, Alexandre, eu lembro de uma história que aconteceu no século XIX, Dom Pedro II, que viajava o mundo e, sempre que voltava, trazia objetos de arte, coisas para o Museu Nacional, que, de forma criminosa, enfim, foi incendiado. ele trouxe uma múmia, um presente do governo egípcio da época, e a alfândega brasileira não deixou a múmia entrar, porque não tinha no registro, na lista do que a alfândega tinha, aquele item. E aí, e isso era o imperador, era o imperador, a alfândega era maior do que o imperador. E aí, a assessoria jurídica do imperador achou uma solução genial. Então, a múmia que estava egípcia, que estava no Museu Nacional, entrou no Brasil como carne seca. Genial, não é?